Sou o professor Godofredo Pinto, campista, ex-aluno e ex-professor do Liceu de Campos, também professor da Escola Técnica Federal de Campos, da Faculdade de Filosofia de Campos, de que vim para a Niterói com mais de 30 anos de idade, onde fui prefeito e também deputado estadual, graças a Deus, sempre bem votado na minha terra, graças à generosidade do povo campista, e que conhecendo um pouco a política de Campos, eu afirmo com convicção que para prefeito da nossa cidade, a melhor opção é Caio Viana número 12. Caio é uma pessoa honesta, competente, politicamente progressista, filho de um grande prefeito, Arnaldo Viana, com quem eu tive o prazer de conviver muitos anos, e, portanto, para o bem da nossa terra, Caio Viana Prefeito haverá de fazer uma gestão profícua, de caráter democrático, popular e que fará Campos avançar muito.